Aqui eu coloquei pra vocês um resumo em relação aos efeitos dessa privação do sono, né? Então, como a gente falou, a gente tem um comprometimento cognitivo, ou seja, interfere na aprendizagem, tá? Porque é durante o sono que ocorre todo esse processo. Então, não adianta só praticar, estudar. Se você não dormir adequadamente, você não vai ter a fixação do conhecimento. Isso é um ponto-chave, né? Lapsos de memória, erros de julgamento, sonolência excessiva, déficit de atenção. Essa questão da atenção é um ponto interessante também, porque quando a gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa, a nossa atenção, ela começa a diminuir. O nosso foco, a nossa concentração vai diminuindo. Por quê? O nosso cérebro, na realidade, se nós estamos trabalhando, estudando, o nosso cérebro tá em alta atividade, né? E pra que ele realmente consiga realizar essas atividades, a gente tem o consumo de substâncias químicas. E essas substâncias químicas, elas precisam depois ser regeneradas. Então, naturalmente, conforme a gente vai exercendo uma atividade, a nossa atenção começa a diminuir. E se você teve privação do sono, esse déficit de atenção vai ser muito maior. Então, veja a importância do sono. Riscos para acidentes, né? Lógico, se você não tem atenção. A chance de você, se você tá realizando um trabalho, se você trabalha de alto risco, a chance de você se machucar, né? Se acidentar maior. Alucinação, ansiedade e irritabilidade. Eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei com vocês, com um estudo que foi feito com soldados, que eles foram monitorados durante o sono, né? E eles eram acordados quando era diagnosticado o sono REM. Então, no momento de sono profundo, eles eram mantidos dormindo, e quando diagnosticavam o sono REM, eles eram acordados. E esses soldados, além do extremo cansaço, eles tinham alucinações, irritabilidade e até convulsões. Por quê? Porque as transformações que realmente estão acontecendo ocorrem na fase de sono REM. Com o prometimento do sistema imunológico, né? Eu mencionei pra vocês sobre o estudo feito com as vacinas, até disponibilizei o artigo pra vocês. Risco de diabetes, doenças cardíacas, né? Aumento do tempo de reação, dores. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Tem um material, eu vou até ver se eu consigo disponibilizar pra vocês, que ele fala do caso do Michael Jackson, né? O Michael Jackson, ele sofria de insônia, ele tinha problemas de privação do sono, e ele sentia muitas dores pelo corpo, né? E é por conta dessas dores que ele tomava muitas vezes morfina e medicamentos pra amenizar isso, tá? Então, vejam que interessante, né? Se a gente passa algumas noites em claro, é possível ter dores no corpo. E quanto mais, mais intensa forem essas dores, né? Maior, quanto mais, quanto maior o tempo que você fica sem dormir, mais intensa vai ser essas dores, né? Então, fadigas, alterações hormonais, né? Então, a gente passa por todo um processo à noite de produção de hormônios e tudo mais. Então, se o sono não acontece de modo adequado, a gente tem alterações hormonais, e uma das consequências é a obesidade, né? Se o nosso metabolismo é afetado, existe um risco grande de obesidade e até problemas aqui de função sexual. Então, aqui são alguns dos efeitos causados pela privação do sono. E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a importância do sono no quesito que nós estamos discutindo, que é o teste de aprendizagem. Então, se eu tenho privação do sono, vai comprometer a configuração do meu córtex cerebral. Consequentemente, eu vou ter déficit de aprendizagem. Isso é um fato. Então, é importante você garantir isso e muito cuidado com as tecnologias, né? Eu não sou contra as tecnologias, mas as tecnologias muitas vezes prendem a nossa atenção e a luminosidade tira o nosso sono, tá? Então, fiquem atentos com isso, muito cuidado com o celular, com o computador em horário noturno, né? Isso pode fazer com que a gente se mantenha alerta, né? E dificulta você começar esse processo de sono. Então, muito cuidado com as tecnologias. E observe...